Fala molecada, geração gamer na parada e chega chegando para mais um episódio insano da nossa Master League que começou no São Paulo, fomos demitidos, agora estamos aqui no Corinthians em busca da vaga pra Libertadores porque nesse patch é um dos únicos de Playstation 2 que tem a Libertadores 100% licenciada a gente ficando da primeira a quarta posição, conseguimos a vaga e no próximo ano disputamos a Libertadores com os times normais time sul-americano, brazuca é claro, nada de europeu pra não bagunçar o bagulho e se vocês estão curtindo, me trará esse like mais uma vez, vamos bater mil mano vamos bater mil likes assim como vocês estão batendo na série de vida de jogador aqui no Playstation 2 exclusividade no Youtube, você não encontra essa série em lugar algum do mundo de Playstation 2 não moleque, me segue aí nas redes sociais pra dar força, pra dar aquela moral e se tu é novo por aqui se inscreve mano, é de graça e rumo a 60 mil inscritos o Corinthians aqui está na quarta posição, vocês estão vendo 20 pontos estamos conseguindo nosso objetivo, mas depois do tropeço aí caímos na última posição estávamos em segundo mano, caímos pra quarto e na lanterna desse campeonato é o Tricolor Carioca Fluminense com apenas 8 pontos, o Bahia também está caindo o Chapecoense e o Fortaleza acabou de subir e já está mano, já está ameaçado ali 11 pontos da próxima posição que sai da zona de rebaixamento vamos encarar agora o Vasco da Gama que é o décimo colocado com 18 pontos e deixa eu mostrar aqui pra vocês a estilharia do campeonato tem o David do Atlético Mineiro disparado junto com o Rafael Moura do América, o nosso arqui-inimigo na série de vida de jogador os melhores aí do Corinthians, realmente só o Marlos Moreno com 4 gols apenas assim que a janela de transferência já está quase abrindo vamos buscar reforço sim, vamos deixar o Corinthians muito mais forte e só aparecendo aqui nas assistências também pra vocês verem o Romero na quinta posição o melhor corintiano ali com 3 assistências se bora pro jogo então rapaziada que eu estou sentindo que vamos me dar e o Juizão Apito, o Vasco toca nela começa a décima terceira rodada bola pro Evander, o Corinthians sacou o time completamente titular chute fora da área do Lucas saiu fraquinho mas é a primeira chegada aí do Vasco da Gama não temos nenhuma reserva hoje o time está todo com a seta normal pra cima rapaziada é pra mitar mano, não é pra mitar de todas as formas possíveis nem que seja apenas com a zero o importante é vencer Wagner cobre o lateral Pedrinho, procura o meio Ralf, boa bola pro Jadson já está aberto o Marlos Moreno vem tentando o drible carrinho do Lucas, perdoma e o Juizão marcou falta vamos de Marquinhos e o Gabriel nada vamos colocar aqui o Jadson boa falta aqui pro camisa 10 Jadson vem pra cobrança bateu no canto não tanto assim mas obriga o Martins Silva a fazer a primeira defesa do Vasco no jogo Jadson, bola pro Marquinhos e o Gabriel espera alguém chegar o Pedrinho veio o Fagner já correu a bola é pra ele 35 minutos primeiro tempo o Corinthians vem descendo Pedrinho já veio já armou pro chute pode até dar no gol saiu muito alta bola pelo meio vamos tirar a Corinthians vamos tirar Marquinhos e o Gabriel deu mole Marlos Moreno rolou pra trás olha a saída errada do Vasco deu de presente e é gol do Vasco da Gama gol de Rildo para o Vasco saída de bola errada do Corinthians olha a bola do Wilson tentou de primeira ali não tem como brincar mano não tem que dar aquele famoso chutão porque bola pro mato o jogo é de campeonato vai acabando o primeiro tempo o Vasco da Gama sai na frente e agora vão ter que partir pra virada é o que nos resta o Vasco escapou de novo hein mano escapou de novo mais uma chance esse Cássio vai no rebote boa tirada volta de novo Arnon tá de sacanagem gol do Vasco mas não tá valendo tava impedido muito impedido por sinal quase o segundo gol em dois mano dois gols praticamente nos acréscimos ainda bem que esse tava impedido o Juizão anulou vamos pro segundo tempo criar vergonha na cara porque o time não jogou nada nessa primeira etapa aí já Adson toca no Marlos vem o colombiano tentando sair e tem jogador do Vasco da Gama do Corinthians aliás machucado rapaziada o Ralf saiu ali sofreu uma pancada cartão amarelo pro adversário eu achei que ele ia voltar bem mas olha só voltou machucado então vamos colocar aqui o Gabriel que também é volante um volante por um volante vamos torcer pro Ralf se recuperar rápido porque ele é o nosso cão de guarda ali no meio de novo Evander pode até bater pro gol ele tocou pra área o Cássio deu rebote ainda bem que tinha um corintiano ali pra tirar de qualquer jeito bola aqui já tá com o Jadson o Miro espera o Marlos passar vai bola pra ele lá na frente o colombiano corre e corre Lennon na marcação Marlos já deu um toque pra trás pelo menos ganha o lateral vamos rápida do Romero ainda tem muito jogo pela frente esse é o René tentando chegar fica difícil vai procurando alguém pro passe cola essa pro Pedrinho ficou escondido Pedrinho com pressa bola pro Marquinhos Gabriel já vem tentando chegar na área marcação Vascaína tá por ali vamos rolar essa com Marlos Moreno vai pra cima deles Marlos vai pra cima deles vai pra cima deles bate pro gol teve desvio escandeio Marlos Moreno no talento da bola parada Marquinhos Gabriel tem pressa que sai rolando com ele mesmo lá vai o Marlos lá vai o Marlos rolou pro Jadson colocadinha pra fora que chance foi essa Jadson bateu bonito no canto mas ela foi muito deslocada nem na trave bateu foi pra linha de fundo 1x0 segue vencendo o Vasco o jogo já tá se encaminhando pro final e o Marlos recupera e já toca pro Romero devolve no Marquinhos Gabriel pra fuzilar pra fuzilar gol do Corinthians é dele Marquinhos Gabriel numa bela jogada na roubada de bola de pé em pé até ela chegar pro fundo das redes o Romero não foi forminha não foi nada deu um tapa pro Marquinhos e o Corinthians empata ainda tem jogo será que sai uma virada de novo o Vasco vai de todas as formas pra cima tá jogando em casa precisa vencer de qualquer maneira pra subir na tabela eles estão na décima posição já tá chegando perto dessa zona de rebaixamento o time tá ligado nisso e eles vão pro ataque só que não tem tanta qualidade devolveu lá atrás e deu de presente e deu de presente pro Romero vem rabiscando essa pro Marquinhos Gabriel de novo pegou voltou na sobra incrível inacreditável como essa bola não entrou dois lances seguidos e uma falha novamente do Vasco 40 minutos do segundo tempo o drama desse jogo Marquinhos Gabriel teve a bola da virada e vai de novo Marlos Romero vem passando Jadson viu tocou bonito tocou top tocou top vai pro gol vai pro gol na trave voltou e contra gol do Corinthians é do time do povo é do time do povo falha feia novamente do Vasco vai se mostrando um time entregador de ouro o Romero mandou na trave o Marquinhos ia fazer e o jogador vai se caindo é o Andrei foi tentar tirar essa acabou jogando contra o próprio patrimônio Vasco da Gama tomou a virada vem de novo o Lucas tá de frente pro gol o Henrique chegou já tomou bola pra fora o Henrique foi igual um panguá passou direto o Vasco teve a bola do empate com o Lucas perdono mas ele não fez ainda bem já nos acréscimos 47 aí do segundo tempo vamos controlar essa vamos segurar Fagner bola pro garoto talentoso Pedrinho girou sobre a marcação vai carregando ela vai gastando tempo vem o moleque saiu da falta vai cortando mais um tentou fazer fila ali a bola sai em escanteio René na cobrança cobra curtinha pra ganhar mais um tempo Pedrinho deu tapa ali pro Marquinhos pegou na defesa vai acabar o jogo vai acabar o jogo fim de papo virada histórica e eu tô ligado que muita gente vai comentar aqui embaixo aquele gol anulado pro Vasco no primeiro tempo juizão mais um jogo polêmico da arbitragem aí vai ficar com conta de vocês definir se realmente foi bem anulado ou não comentem aí o que vocês acharam desse lance mas essa vitória no campeonato brasileiro ainda estamos com popularidade B rumo a popularidade A mano vamos tentar aí de todas as formas pra próxima temporada começar na popularidade A o que nos diz o que indica aliás ser muito mais fácil pra contratar grandes jogadores quanto maior a popularidade melhor ó e recebemos aqui um alerta de cansaço apesar de estarem disponíveis para a convocação não é aconselhável fazer os seguintes jogadores devido a graves problemas físicos é o caso aí do Ralf rapaziada o Ralf machucou no último jogo agora contra o Vasco então não vamos colocar ele deixa o cara se concentrar e recuperar 100% porque agora é um grande clássico aí paulista talvez o maior do Brasil não sei mano gera muita polêmica Palmeiras e Corinthians a gente já tá na terceira posição vamos ver aqui a classificação o Palmeiras tá longe estamos em terceiro com 23 empatado com o quarto São Paulo e o segundo Atlético Paranaense o Galo Mineiro tá disparado já o Palmeiras tá disparado mas pra baixo tem 18 pontos apenas 11ª posição tá ali empatado com Vasco Esporte Inter todo mundo com 18 a janela de transferências ainda não tá aberta mas eu não sou bobo nem nada já vou colocar o nosso olheiro observar o Gabigol rapaziada eu tô gostando muito do futebol desse moleque é o artilheiro do campeonato brasileiro na vida real e quem sabe ele vem aí pro Corinthians mano velocidade 82 aceleração 85 não é muito grande coisa mas pro centroavante tá excelente o importante é ter uma boa finalização ele já tá na nossa lista aqui de olheiros o cara já tá observando o Gabigol e mais um jogador que interessa muito o Corinthians tá sendo vaiado demais aí pela torcida do Flamengo é o Vitinho mano vamos adicionar ele aqui a nossa lista do olheiro o rapaz é jovem tem muito talento mas tá em má fase a torcida do Flamengo que o diga tamo criticando ele de todas as formas e no Palmeiras também eu vou observar o Dudu olha só mano olha só o potencial do Dudu tem muito futuro ainda com a camisa do Corinthians já pensou ele trocar mano tamo observando ele já e vamos observar também o William Bigode como eu disse pra esse jogo vamos tirar o Ralf e deixar ele se recuperar 100% colocamos o Gabriel mesmo e eu vou tirar o René mano o nosso lateral esquerdo tá exausto bora colocar o Danilo Avelar ali e é o que tá tendo se bora pro jogo esse é o time do Corinthians aquele do lado é o poderoso time do Palmeiras e vamos jogar no Allianz Park Estádio bonito de se ver vamos falar a verdade brother mesmo vocês sendo corintianos alguma parte aí vai falar olha o estádio do Corinthians do Palmeiras aliás o Allianz Park recebe um grande público não poderia ser diferente é um dos maiores clássicos do país Corinthians e Palmeiras Palmeiras e Corinthians o Verdão e Mafalde um Corinthians só subindo na tabela querendo assumir agora a segunda posição vencendo aqui de repente no saldo de gol já sumimos e se o Atlético Paranaense tropeçar já sumimos de qualquer maneira se bora pro jogão Fernando Praia é o goleiro deles olha o William Bigode que a gente já tá observando é o atacante de hoje junto com o Borra o Dudu também tá ali no time eu acho encorrendo o Fagner dá o tapa ali com o Pedrinho o garoto acelera o garoto vem botando o tubo nos pés bola pro Jadson Romero vai mandando de calcanhar o Pedrinho passou livre o Marquinhos Gabriel viu tocou vem pro gol e explode gol do Corinthians é dele é dele pedrinho camisa número 38 bola do Marquinhos Gabriel ele passou livre pra direita aí só foi tocar na saída do Fernando Praia e sair pro abraço o Corinthians vai calando o Allianz Parque 1 a 0 gol da revelação Pedrinho é matado Marquinhos Gabriel Marlos Moreno Marlos Moreno Jadson marcação corintiana tava demais a palmeirense tá dando vacilos Marlos de novo Danilo Avelar vamos caprichar nesse cruzamento ele ganha o escanteio vai bola na área Marquinhos Gabriel o Palmeiras só se defende nesse momento o Corinthians tá vencendo e quer o segundo Romero agora capricha no canto ele teve tudo pra fazer o segundo dominou ficou livre de marcação ninguém apareceu e o Paraguaio perde mais uma chance no jogo Pedrinho gira bem sobre a marcação o Fagner tá indo na passagem bola pra ele vai levantar essa na área caprichou botou pro Romero GOOOOOOOL 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 Corinthians agora sim agora sim depois de 3 chances claríssimas de gol Romero faz o seu primeiro e bota o Corinthians 2 a 0 ainda no primeiro tempo calando de vez o Allianz Parque torcedor palmeirense vai perdendo a cabeça 2 a 0 o time corintiano tá jogando que é uma beleza olha o Guerra olha o Guerra partiu livre tocou no Dudu aí tem talento tem qualidade mas a finalização mas a finalização saiu fraquinha pra defesa fácil do Cássio e vamos descendo aí com o Corinthians de novo Gabriel bora 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 Jadson vai lá moleque abertura pro Romero o Corinthians tá indo que é uma beleza já estamos nos acréscimos do primeiro tempo Fagner bolão pro Pedrinho domina o moleque partiu pra cima rolou essa que lance que lance Marquinhos Gabriel mandou fraco o Pedrinho saiu limpando a defesa do Palmeiras esse aí é Fagner que primeiro tempo aí também do Fagner jogando demais o que vocês tão achando desse time corintiano 2 a 0 na primeira etapa e o Galo Mineiro perdeu perdeu por 2 a 1 do Atlético Paranaense que é o segundo colocado mas teve bom porque a gente tá diminuindo essa distância aí pra liderança do campeonato será que dá pra chegar? lembrando que o nosso foco é a Libertadores mano mas do jeito que o Corinthians tá jogando aqui tá dando pra sonhar tá dando pra sonhar e lá vem Jadson bola pro Marlos o Dudu quem tá por ali esperou a passagem do Fagner ele não foi o Marlos fez um lance danado tá danadinho esse Marlos só que aí perdeu depois volta lá no Marquinhos Gabriel vem marcação corintiana Jadson quase toma o Palmeiras tá desconcentrado em campo o time não tá entendendo o que tá acontecendo o Corinthians não é bobo nem nada vai chegando de todas as maneiras lá vai Romero de novo toca essa no Jadson tá aí o Marquinhos Gabriel quem vai passando do lado dele é o Pedrinho bola pro garoto vai chegar na frente por muito pouquinho o Fernando Pryce não desse mole ali Romero Jadson passou o Romero de novo que bolão do Jadson na cara do Pryce tocou por cobertura voltou fácil e o Romero gol do Corinthians Romero Romero o segundo do Paraguai depois de perder muitos gols ele resolveu fazer botou essa de cobertura o Fernando Pryce esticou a mão fez uma defesaça aí o Paraguai dessa vez contou com a sorte sobrou no pé dele livre gol aberto 3 a 0 bola na frente Davidson perde a chance palmeirense ficou livre pro chute a bola viajou viajou e foi quase na lua Jadson limpou a jogada toca no Romero já passou o Marlos já vai recebendo na frente invadiu a área olha o Corinthians olha o Corinthians Jadson perdeu perdeu esse voltar de sacanagem Henrique tirou mal vem a bola com o Guerra Wagner e já sobra com o Gabriel bola pro Jadson vem acelerando o Corinthians lançamento Marquinhos Gabriel toca no Jadson toca no Romero aliás a saída ele mandou nas mãos do Fernando Gabriel bola pro Jadson rápida Marquinhos Gabriel Angel Romero já estica ela lá na esquerda Marlos Moreno chegou chegou limpo nela vem o Dudu marcando já vai ficando pra trás Marlos bate na defesa volta de qualquer maneira eles vão cedendo escanteio o time do Palmeiras tá fora de sintonia no jogo literalmente eles tão sentindo 3x0 os jogadores não jogam o que sabem aí Romero Marquinhos Gabriel o Pedrinho passou a bola é pro garoto a bola é pro moleque já limpou rolou pro Marquinhos Gabriel virou goleada histórica goleada goleada Marquinhos 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 Gabriel faz o quarto e vira passeio no Allianz Parque o time palmeirense tem grandes jogadores tem muito talento Mas eles sentiram o primeiro gol corintiano Aí acabou de vez, desandou, ninguém mais jogou O Corinthians só foi aproveitando, aproveitando Gol do Pedrinho primeiro, agora um passe espetacular E Marquinhos, Gabriel, vai fechando o caixão Molecada, nosso time tá top demais E outro clássico que teve aí foi Flamengo e Vasco da Gama O Flamengo venceu de 3x2, também deve ter sido um jogaço Tamo subindo em pontuações aí, já temos orçamento de 7.460.000 Eu tô de cara, mano, como o time do Corinthians evoluiu Vocês tão ligados, poucas peças, apenas conseguimos contratar aí o René e o Marlos Moreno na primeira janela A segunda já tá quase abrindo, tamo observando o Dudu e outros grandes jogadores Rapaziada, já pensou, já pensou, ó, recebendo o relatório do Olheira aí Deixa eu ver de quem, mano, vamos ver de quem Ó, o Everton Cebolinha a gente já tinha observado É um negócio improvável, então pode desistir dele Agora o Dudu, deixa eu ver o Dudu também, mano Que isso, o Dudu é palmeirense de verdade Não quer sair de qualquer maneira, mesmo depois dessa goleada Já o Borra, que a gente já tinha observado Temos 50% de chances de fechar O Davidson, outro palmeirense, também 50% Corinthians, que é um palmeirense de qualquer maneira Agora o Gabigol, que já tínhamos muito tempo ficado ligado nele Mas as chances são nulas É difícil tirar o Gabigol do Santos Já o Paquetá, 50% de chances Vale a pena assim que a janela abrir a gente investir nesses caras Nico Lopes do Inter, improvável negócio O Vitinho é muito bom com a bola nos pés Mas o nosso olheiro aqui não falou se a gente tem chance ou não de contratar Vamos deixar ele continuar observando o Vitinho Já o William Bigode, também do Palmeiras Move-se muito rapidamente Vamos esperar mais um relatório dele Pra dizer as nossas chances Rapaziada, deixa eu ver aqui a tabela do campeonato Depois dessa metada O saldo de gol nosso foi lá nas alturas Já temos 17 gols marcados Saldo de 10 E estamos 4 pontos o Atlético O Atlético Paranaense venceu o Mineiro Por 2x1, como eu mostrei pra vocês Eles estão na nossa frente ainda Não sei porquê Porque olha só, saldo de gol a gente tem 10 O Furacão tem apenas 6 Mas eles tem 22 gols marcados E esse é o primeiro critério aqui Pra definir quem fica na frente Estamos 4 pontos do líder do campeonato Mas vamos botar, vamos abaixar essa poeira Mesmo vencendo o Palmeiras por 4x0 lá no Allianz Parque Lembra-se sempre O nosso foco é se classificar pra Libertadores 100% licenciado E pra isso a gente tem que terminar da primeira à quarta posição Da primeira à quarta Estamos aqui do quinto colocado que é o São Paulo Hoje 2 pontos Já abrimos 2 pontos do nosso sonho Vamos se manter Pé no chão Pé no chão que tudo vai dar certo Esse é o restante da tabela Pra quem quiser ver, mano É só pausar aí Eu vou ficando por aqui Porque esse vídeo já teve emoção demais, moleque Muita emoção Próximo jogo nosso é contra o Inter Vai ser outro jogaço Na Arena do Corinthians Eu sou o Geração Gamer E vocês estão ligados que esse canal é feito de emoção Emoção de verdade Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON